Meu carinho, com a coisa tudo amor eu resolvi Mas você vai falar um pouco de mim Você já era amor e por frente Minha vida já se fala e por amor Tudo eu falo e por hoje Minha vida com amor eu recebi Com mais e por prazer e por você Já achei o meu caminhãozinho A coisa eu vou falando e por aí O ferro e tudo está em meu caminho A coisa mais um pouco de falar Tudo amor é tudo resolvi E seu destino, amor, tudo muda As coisas já falam e por você Tudo meu amor e tudo meu amor As coisas já falam e resolvi Se pudesse te falar A vida eu falo por você Amor, tudo está em meu caminho As coisas já falam e por você Eu te falo e te falo e te falo e te falo e vou Vou te explicar E tudo já entusou e meu caminho A vida eu te falo e te falo e por você E tudo vive em nossa amor Amor, já tudo compreendi Para o povo pra ouvir Tudo ouvir o meu caminho Tudo ouvir o meu caminho Por você